ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Na Zona Leste, mulher é presa suspeita de deixar os três filhos, todos menores, sozinhos em casa para ir consumir bebidas alcoólicas. Quando o Conselho Tutelar chegou no endereço informado, encontrou a criança de apenas três anos dormindo na kitnet com a porta entreaberta. As outras duas crianças de 11 e 8 anos estavam brincando na rua. Na BR-174, duas pessoas morrem em acidente de trânsito próximo ao município de Presidente Figueiredo. O ônibus pega fogo no Terminal 4 do Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Mutirão de atendimentos faz exames de prevenção ao câncer de próstata no Hospital Adriano Jorge. Meu pai, meus irmãos, tudo nós fazemos ano de próstata, conforme o médico diz assim, vem depois de um ano, vem depois de dois anos, vem se tratar e assim sucessivamente, né? E ainda os preparativos dos estudantes para o segundo e último dia de provas do Enem, que acontece amanhã. Uma das matérias que é um bicho papo bom para muitos alunos é essa aqui, matemática. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, muito boa noite para você. Na madrugada, uma mulher de 31 anos foi presa suspeita de deixar sozinhos em casa os três filhos. Ela foi localizada pela polícia bebendo em um bar com amigos. Os vizinhos disseram que não é a primeira vez que os menores são deixados pela mãe. O crime foi registrado em uma kitnet que fica nos autos deste motel da Avenida Itaúba, Jorge Teixeira, região leste de Manaus. Quando o Conselho Tutelar chegou no endereço informado, encontrou a criança de apenas três anos dormindo na kitnet com a porta entreaberta. As outras duas crianças de 11 e 8 anos estavam brincando na rua, isso no início da madrugada. A mãe delas só foi localizada no final dessa avenida, bebendo em um bar com amigos. Segundo informações coletadas pela Conselheira Tutelar do caso, a mãe sempre deixava os menores sozinhos em casa, principalmente nos fins de semana. Depois que eu resgatei as crianças, foi juntamente com a polícia militar, a gente foi lá abordar a mãe e dar a ordem de prisão. A mulher de 31 anos foi detida e levada à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde foi iniciada por abandono de incapaz e também por abandono intelectual, já que nenhuma das crianças estudava. Hoje pela manhã, os usuários do transporte coletivo tomaram um susto no Terminal 4, na Zona Leste de Manaus. É que um ônibus da empresa Global Green pegou fogo. Foi um susto. O ônibus ficou em chamas. Segundo informações, o motorista estacionou no Terminal 4 do bairro Jorge Teixeira para aguardar o momento de transportar os passageiros. Foi quando o fogo começou na bomba de combustível. Tinha acabado de chegar e assim que o motorista desceu, o motor pegou fogo, né? Além de dar medo, causa prejuízo para nós que somos usuários. Esse motorista da mesma empresa estava indignado. Ah, é, os carros estão tudo acabados, meu irmão. Difícil assim, né? Não tem mais condições não. Os carros não dão uma manutenção num carro desse. É risco para todo mundo, tanto como motorista, como operador, passageiro. É um perigo de fato. Em nota, a empresa Global Green informou que as causas do incêndio ainda são investigadas e o veículo vai passar por perícia técnica ao retornar até a garagem. Um jovem foi encontrado morto em uma estrada deserta no Distrito Industrial, zona leste aqui da capital. A vítima apresentava marcas de tiros e foi jogada de um carro próximo a uma lixeira na região. O local é deserto. Foi nesta rua da região leste de Manaus que bandidos jogaram o corpo de um jovem não identificado. A vítima apresentava pelo menos três marcas de tiros. O corpo foi localizado por um motorista que trafegava aqui por essa extensão da Avenida dos Oitis, no bairro Armando Mendes. Ele entrou em contato com a polícia militar através do 190, que ao enviar uma guarnição para cá, para esse local, conseguiu encontrar o cadáver no meio da rua. Aqui é um local ermo. Serve também de atalho para muitos condutores. Creio que o primeiro que passou, viu a situação e comunicou de imediato ao 90 que acionou a viatura da nossa área. A polícia civil já começou a iniciar as diligências para investigar esse homicídio. Foi coletado aqui dois projetos de arma de fogo. Esse indivíduo foi desovado aqui no final da tarde. E foi levado um tiro no pescoço, na parte de trás do pescoço, e dois nas costas. O cadáver foi conduzido ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito ontem na BR-174, bem próximo ao município de Presidente Figueiredo, no interior do estado. Uma das vítimas é o condutor do veículo, identificado como José Flávio Gomes do Nascimento, de 49 anos de idade. Outros três passageiros, que estavam no banco de trás, tiveram ferimentos leves. O carro colidiu com a traseira de um caminhão parado. Sobreviventes do acidente afirmam que chovia muito e parecia que o caminhão estava em movimento. Quando o motorista do carro percebeu que o caminhão estava parado, ainda tentou frear. Mas, infelizmente, não deu tempo. Outras notícias no Amazonas você vê agora no nosso Giro pelo Interior. No município de Alvarã, servidores da prefeitura fazem uma manifestação para cobrar salários atrasados, que estão há quatro meses, contratados e efetivos da educação, saúde e assistência social. O caso já foi denunciado no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas do Estado. Em Carauari, mais de 50 mil filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza. A ação de soltura estava dentro da programação da gincana ecológica, promovida pela SEMA em conjunto com a Prefeitura do Município e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As atividades de manejo são realizadas respeitando cotas estabelecidas por órgãos ambientais, garantindo que a população possa tirar seu sustento da natureza de uma maneira que garanta a conservação das espécies de tartarugas e tracajás. Até dezembro, outros 250 mil filhotes devem ser soltos. Aqui em Parintins, o boi caprichoso lança o tema 2020 na noite deste sábado. Uma grande festa está sendo preparada no Curral do Bumbá para o anúncio do tema que vai nortear a apresentação do Azul e Branco na Arena do Bombódromo. Durante a semana, a diretoria e o Conselho de Arte do Bumbá realizaram ensaios, reuniram com itens e artistas e preparou o curral para receber a animada galera Azul e Branca nesta noite visando o título de campeão 2020. A seguir, voluntários se reúnem para limpar um trecho do Igarapé do Mindu no Parque 10. Agora são 18 horas e 28 minutos. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho